Galera, bem-vindo ao Hollywood Max, ainda sobre a saída do Taylon Kennedy de Chicago Fire. Ele anunciou no último dia 20 a sua saída temporária e muitos fãs perguntaram aqui por que ele abandonou a série no meio da temporada 11. Ele apresentou a sua saída porque, segundo ele, ele vai tratar de problemas, de assuntos pessoais. O que são esses assuntos pessoais? Bom, o Taylon vem enfrentando alguns assuntos pessoais que muitos já sabem. Houve boatos até que ele estava com início de depressão, entendeu? Então, ele vai tratar dessas coisas. Ele vai se afastar um pouco porque há muitos anos ele está ali participando da série e isso causa ali um desgaste muito grande na pessoa porque nós assistimos a divertir de tudo, mas não podemos esquecer que é um trabalho. Para quem está fazendo trabalho, tudo que é repetitivo e obrigatório torna-se estressante com um determinado tempo. Então, aquele ato de estar ali o tempo todo gravando e agora, depois que o Jesse Spencer saiu e ele se tornou praticamente o único rosto de Chicago Fire, com todo respeito a todos os demais atores, mas é que quando eu falo rosto, é a pessoa que quando fala o nome da série, as pessoas já veem em mente aquele rosto e é aquele rosto que representa para todo canto do mundo que vai, que tem um evento, é aquele rosto. Então, isso foi sobrecarregando e isso provavelmente levou a isso tudo, é que desencadeou essa sobrecarga no ator e provavelmente ele vai sair para dar esse descanso para a cabeça, cuidar da sua vida pessoal e quem sabe ele retorna ou quem sabe não retorna. Vamos descobrir isso só no futuro, mas ele saiu basicamente por isso. A CIDADE NO BRASIL